Eu sou descendente azul, sou um soldado de rumo, Devoto dessa imensa legião de Jorge, eu, sincretizada na fé, sou carregada de axé e protegida por um cavaleiro nobre, sim. Vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor, nas lutas, nas batalhas, sim. Vou pro terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça, firmo ponto, sim, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente, que sofre demais. Ogum, ele vem de Aruanda, ele vem, se demanda de gente que faz. Ogum, cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ogum, eu sou descendente azul, sou um soldado de Ogum, Devoto dessa imensa legião de Jorge, eu, sincretizada na fé, Sou carregada de axé e protegida por um cavaleiro nobre, sim. Vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor, Nas lutas, nas batalhas, sim. Vou pro terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça, firmo ponto, sim, senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente, que sofre demais. Ogum, ele vem de Aruanda, ele vem, se demanda de gente que faz. Ogum, cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ogum. Ogum, ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. Ogum, é quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Ogum, é um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Ogum. 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 Salve Jorge. Que nos defenda, que nos proteja, que nos guie, que nos guarde, que nos cure, que nos lave, que nos liberte. De todas as maldades e malquerenças Deus adiante, paz e vida Me encomendo minha Deus e a Virgem Maria Os doze apóstolos, meus irmãos Andarei neste dia, nesta noite Com meu corpo cercado, vigiado E protegido pelas armas de São Jorge São Jorge sentou praça na cavalaria E eu também sou da sua companhia Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Tenham olhos e não me enxerguem Tenham mãos e não me toquem E nem pensamentos possam ter pra mim fazer o mal Armas de fogo, meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem meu corpo tocar Cordas e correntes se arrependem Tem meu corpo amarrado Pois eu sou vestida com as roupas e as armas de Jorge Jorge é da capa doce Salve, Jorge! Guerreiro valente que cuida da gente Que sofre demais Ocum, ele vem de Aruanda Ele vem e se demanda de gente que faz Ocum, cavaleiro do céu Escudeiro fiel Mensageiro da paz Ocum Ogum 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 Muito obrigada pela gentileza.